Muito bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Douglas DPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje eu te ensino como arrumar um controle de carro modo canivete. Seria isso? Esse controle aqui, beleza? Vamos abrir então, acompanhando o vídeo aí. Vamos puxar a trava aqui, solta! Soltou, vamos abrir aqui. E qual que é o principal problema que tá dando esse controle aqui? Um mau contato desgramado. Você vai apertar o botão, ele não responde, se aperta, às vezes funciona, às vezes não. E vamos descobrir qual que é o defeito. Já puxei a trava dele aqui ó, ele abriu, ele era encaixado assim ó. Deixa eu montar de novo. Ó, tá vendo? Puxei aqui, tinha uma travinha aqui, eu já até colei, abri aqui, solta a bateria. Bateria nós vamos colocar uma nova também. E vamos abrir aqui, vamos ver o que que tá acontecendo. Ó, é porque aí na sua casa você não pode sentir o que eu tô sentindo aqui, mas o botão ó, olha a diferença ó. Vê se você consegue ouvir ó, ó. Trazer mais perto aqui. Ó, esse aqui mesmo já não tá funcionando do jeito que deveria funcionar, tá vendo? Ó, isso funciona. Agora esse aqui tá estragado ó, ó. Esse botão de baixo aqui, que é o botão de abrir o carro, tá danificado. A gente vai trocar ele. Como eu não tenho um igual esse aqui, eu fui lá na eletrônica comprar e não tinha, eu peguei de outro modelo e vou soldar e você acompanha no framelapse. Beleza? Já a gente volta e faz o teste. E vou aproveitar também e vou trocar a bateria. Já tá na hora, né? E essa bateria aqui, deixa eu pegar o modelo pra vocês verem a referência. Peraí, ó. É uma bateria de 3V, certo? Espessura legal. A mesma bateria que eu usava naquela CPU, aquelas baterias de BIOS, que eu uso pra salvar a configuração de BIOS. Beleza? Vamos lá então. Acompanha no framelapse aí. Como vocês podem ver, eu já montei ele aqui, testei. Funcionou, beleza. Dá pra ver pelo LED aqui, ó. Ó. Parou de ficar ruim se apertar o botão e não respondia, entendeu? Tá excelente. Depois eu vou filmar ele mostrando o carro. Ficou show de bola. Deixa eu desmontar o que foi feito dentro. A gente trocou essa bateria. Vou colocar aqui a especificação da bateria pra vocês verem qual bateria que é. Ó, a bateria que foi trocada foi essa. Ela é encaixada aqui, ó. Bateria de 3V. Foi trocada, colocamos a nova. E o problema principal que tava dando nele aqui. Eram esses botões aqui que tava ruim. Aqui, ó. Esse aqui é o botão novo. Botão velho aqui, ó. Esses botão velho se apertava e ele não respondia. Aí eu coloquei 3 botões novos. Ficou novo em folha. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra aparecer no meio. Do outro lado um vídeo. De outro lado outro vídeo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.